Nesse vídeo aqui eu vou começar o desafio do Azalski e ele como elfo. Eu achei bem interessante porque quando eu fiz o do Stitch, eu tinha uma ideia de elfo muito estabilizada na minha cabeça. Só que eu não queria fazer o mesmo elfo, então ficaria muito clichê. Só que ao mesmo tempo que ficaria muito clichê, eu acho que a versão normal, tradicional, padrão, não sei dizer o nome, mas do Azalski talvez seria um pouco mais interessante. Mas vamos para o que de fato eu fiz. Eu comecei fazendo a parte da pele do Azalski no tom de verde. Eu gosto muito desse tom e eu sabia que eu ia fazer contorno para dar profundidade e tudo mais. Mas eu tinha que fazer a base desse jeito. Eu queria fazer a base inicialmente um pouco mais escura e depois jogar esse tom claro, mas eu acho que ele ia acabar se perdendo. E aí foi por essa razão que eu não fiz. Outra coisa foi criar uma nova camada, colocar por baixo da de pele e vir com a tinta branca. E aí eu vou pintar todo o olho do Azalski. Eu comecei dessa vez fazendo as cores primárias, a base, e depois eu vou acrescentando subtons em cada uma das camadas. Eu gosto dessa maneira que eu me organizo e tá tudo certo, gente. Me ignorem, me ignorem. Mas vamos seguir aqui. A gente vai... Eu vou fumar. E inclusive eu acho que eu vou trazer mais um vídeo, gente, de dicas e funções do Wibs Paint. Gente, porque ultimamente eu tô estudando mais o Wibs Paint. Eu tô aprendendo umas ferramentas diferentes. Eu acho que é interessante trazer aqui pra vocês. Mas isso fica pra outro vídeo. Eu venho com esse olho do Azalski. Não vai ser a cor que vai prevalecer. Eu vou fazer um bem bolado que vai ficar legal. Mas inicialmente, como eu falei pra vocês, dessa vez eu tava querendo pintar com as cores base e depois acrescentar detalhes. Acho que flui melhor. Acho que a gente consegue trabalhar melhor as coisas quando a gente tem uma base e em cima dessa base vai desenvolvendo. Eu criei uma nova camada, vinculei, peguei um tom mais escuro e peguei o meu pincel de cabelo. Que é um pincel que eu gosto. Depois eu fui assistir uma propaganda pra liberar os pincéis. Porque eu tenho a versão gratuita do Wibs Paint. E até hoje eu não encontrei motivos pra ter o Pro, já que eu consigo fazer tudo o que eu consigo fazer na versão básica deles, gratuita. E aí, eu ao invés de pagar um Wibs Paint Pro, eu comprei um Pro Creator. Então é isso. É tipo, sentido, né? Se eu consigo fazer tudo, pra mim fez mais sentido comprar o Pro Creator. Depois eu venho com o meu pincel de cabelo e vou colocando subtons do tom do Wazowski e vou espalhando isso da maneira que vocês estão vendo. Eu uso inicialmente um pincel base, depois eu vou pra outro pincel de pelos mais finos. Mas vocês podem usar pincéis de cabelo que tem no Wibs Paint. Dá pra adaptar super bem. Não precisa obrigatoriamente ter esse pincel pra vocês conseguirem fazer esse efeito. É um tom um pouco mais claro. Aqui eu já tava conseguindo ver um pouco mais do efeito. Entretanto, ele tava muito marcado. Então eu vim aqui dando essa esfumada que vocês estão vendo e deixando nesse efeito. Depois disso, eu vou esfumando o de baixo também. Na verdade, não é esfumar. É essa ferramenta borrar. E aí eu vou passando, ele tira a marcação. Depois eu tava sentindo falta de um tom mais escuro. Então eu vim com um tom mais escuro, igual vocês estão vendo. E aí eu vou fazendo todo esse acabamento. E depois que eu faço esse acabamento, eu venho com uma nova camada e eu faço a parte do central do olho do Wazowski. Mas pra isso eu tenho que mudar de pincel. Aí eu mudei e coloquei o pincel, caneta de filtro. Vou fazendo todo esse acabamento. E aí a gente consegue ver as coisas se desenvolvendo melhor. Eu não sei, eu acho que eu vou testar formas diferentes de pintura no digital. Porque depois que eu fiz desse jeito e desse jeito que eu tô fazendo, eu vi um tutorial nas gringas mostrando formas de tá colorindo. Eu gostei bastante do efeito que fez. E aí depois a gente faz tipo uma espécie de pasta, sabe? Aqui mesmo eu já tô procurando um outro tom de verde pra fazer toda a parte de acabamento. E aí fazendo toda essa parte de acabamento que vocês estão vendo, eu venho e esfumo. Cogitei não esfumar, confesso pra vocês. Mas eu ainda acho que não é o desenho ainda, onde a sombra não vai ser esfumada. Esse dia vai chegar. Parece que não mais vai, mas não é esse momento. Aí é o que eu fiz. Eu peguei um verde bem mais escuro, vi esfumando também. Deixei a opacidade um pouco mais baixa pra não dar tanto efeito. Porque eu queria que ficasse um pouco mais marcado, porque eu pretendo tirar a linha. E aí pra me conseguir apagar a linha do Wazowski, né? Do Michael Wazowski, eu preciso ter as marcações. Depois eu venho com um dos truques que eu mais gosto, que é a parte de iluminação. Eu gosto muito dessa parte. E é uma parte que realmente eu vi e esfumei pra caramba pra dar o efeito que eu queria de volume. E acho que dessa vez deu certo. No Stitch, eu achei que não deu tão certo assim. Mas do Wazowski, sem dúvida, essa técnica melhorou. Mas é prática. Você vai fazendo e as coisas vão acontecendo. Depois que eu fiz isso, eu venho com uma nova camada e venho fazendo a parte do gorro que ele tá usando. Eu venho com cinza pra não ficar ali brigando com a cor do olho do Wazowski. Eu ainda vou fazer um contorno bem escuro pra gente diferenciar o que que é o olho dele e o que que é a parte do gorro. E eu decidi fazer o gorro do Papai Noel, basicamente. Eu sei que o do Elf, normalmente, é o verde e vermelho. Mas eu queria fazer um pouco mais diferente. E aí acabou ficando o Wazowski e Papai Noel. Então, basicamente, porque como eu queria fazer uma coisa diferente, depois quando eu finalizei eu falei Gente, isso aqui tá muito mais o Wazowski versão Papai Noel do que o Wazowski versão Elfo. Acho que faltou uma orelha pontuda, sabe? Pra dar um ar mais de Elfo nele. Eu acho que é isso que eu senti falta. Da orelha pontuda do Wazowski versão Elfo. Depois disso, vida que segue, eu comecei a fazer o contorno mais escuro. Depois que eu faço o contorno mais escuro, eu venho com a parte da bolinha, né? Do pompom que ele tem ali. Eu faço toda a marcação, preencho. Depois eu venho com uma nova camada. Venho com o tom claro e vou dando batidinhas e fazendo bolinhas. E depois eu venho com o desfoque e dou aquela desfocada. Depois que a gente tem essa visão aí que vocês estão vendo, eu estava vendo se precisava de mais alguma coisa. Depois eu venho com a borracha e vou apagando. Quando eu apago, vocês conseguem perceber que bastante das técnicas que eu usei que foi que salvou. Então, se vocês repararem, a parte de profundidade, a parte de contorno, né? De marcação que fez com que apagando a linha, a gente consiga ter assim a plena visão do que eu fiz. Não se perca, né? Num grande borrão, faltando a finalização. Depois que eu fiz isso, a parte do gorra ainda não tinha me convencido. Então, eu venho com o tom de cinza bem mais escuro nessa parte pra ter essa divisão. Esse aí foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva pra não perder nenhuma novidade. Eu acho que eu consegui resumir pra vocês bem o que eu fiz. E até o próximo!